Olá pessoal, estamos aqui hoje na oficina, vocês podem ver, hoje temos aqui este menino fazer aqui um arré para um stage 3 que o gajo pediu, pá, quer meter lambra nesta merda e a gente vai pôr isto aqui já a mandar pop and bangs e o caralho vamos já fazer aqui a reprogramação no santinho vamos aqui à street fazer o teste, se o Eduno saber tá 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 Há bem-mos merda, amor! Foi muito a lembrar!